Música Ora, viva, bom dia! Então, meninas e meninos, como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nós por cá vamos bem! Sempre com a graça de Deus, no comando de tudo! Hoje é dia 25 de Fevereiro, hoje é o Carnaval, não é? Feriado! Aqui tem algumas coisas que fecharam, algum supermercado, os outros estão abertos! O dia hoje amanheceu assim, ó! Vamos ver? Com bastante sol, hein? Apesar de ter algumas vivazinhas, mas o tempo está tão quente, hein? Deve estar aí uns 19, 20 graus! Dá para usar uma t-shirt, fazer uma boa caminhada, está mesmo com solante! Os galhos estão bem, eufóricos, estão a cantar bem! E é isso aqui, o nosso dia na ilha de São Miguel! Mais precisamente na freguesia de capelas! Vamos ver! Vamos ver! Vocês que se deliciem com esses cantares desses galhos, porque é mesmo bom, não é? Quem é a mante da natureza e dessas coisinhas assim mais antigas, deve-se recordar daqueles momentos quando estavam cá, não é? Antes de emigrarem, acho que faz recordar muito para trás a vida, não é? A infância, a sua adolescência, ou até mesmo quando foram embarcarem, para casarem e foram! Enfim... Muitos ficam sempre com a saudade no coração, mas depois acabam por se habituarem no país cristão! É assim mesmo a vida! O sol está bem canto, vamos tomar aqui o nosso café! Sei que é friado, era também para eu descansar um pouco! Descansar! Não descansar, porque temos que fazer comida na mesma! Mas em nome da mãe, eu gosto de estar sempre aqui com vocês, e gosto de gravar para vocês, aquilo que eu faço! E então, vou fazer uma receita de uma quiche, que dá muito bem para fazer agora para a Páscoa! Já com essa intenção, porque sei que na Páscoa, durante a Quaresma, tem muitas pessoas que levem mesmo aquilo rigorosamente, e não comem carne! E não comem carne, abstem-se as semanas todas de carne! Por isso, vou fazer uma quiche de bacalhau! Por isso, vou fazer uma quiche de bacalhau, vocês vão ver, é mesmo uma coisa bem gostosa! Vamos buscar aqui a chavonazinha do café! O café desenha a nossa grande amizade que eu tenho, meu grande carinho por vocês, porque eu gosto muito de vocês e da vossa verdadeira amizade! Deus sabe o que é que se passa nos corações de cada uma e de cada um, não é? Porque podem dizer que são minhas amigas e amigos, mas só por dizer, outras dizem para valer, não é? Porque é mesmo assim a vida! Mas só desde já que sabe o que vai no coração de cada pessoa! Muito obrigada, minhas lendas! À vossa saúde, à minha, à de nós todos! Um bom café desenho! Nesta manhã linda de sol e com os galos a cantar! Isto é tudo de bom com essas árvores aqui, ó! Com este verde, muito bom! Muitas vezes digo cá em casa, se acertasse no Euromilhão já comprava este terreno aqui e fazia uma casa! Até o meu sonho até era fazer algo, tipo um negócio, para assim tipo fazer comida, sabem? Um dia eu quero ver se tem esse sonho de realmente ter algo meu para fazer tipo um restaurante ou alguma coisa! Mas quem sabe um dia, não é? Vamos tomar o nosso cafezinho! Ai, minhas amigas! Um cafezinho assim cá fora, com este verde, com esta paisagem aqui na minha frente, é tão bom! Ver o mar, ver os montes lá adiante, as outras freguesias distantes daqui e estar tão bom com os galos aqui a cantar! Acho que não se podia pedir melhor! O restinho do café, vou beber agora lá com o resto da receita! E bora lá para a receita! Aqui tem os ingredientes da quiche de bacalhau que eu vou fazer! Eu vou começar por aqui! Tenho aqui uma salsa picada, um bocadinho! Uma caixinha de natas de 200 ml, um pouquinho de azeite, uma colher de chá de pimenta preta, uma colher de chá de noz-moscarda, cebola triturada, mas podem optar por cebola bem laminada, em meia lua, alho triturado, 200 ml de leite meio gordo, bacalhau já dessalgado, e passei por água a ferver, ou seja, estava uns 2 minutos a 3 minutos no lume com água a ferver. Tenho aqui um, dois queijo de cabra, tenho este queijo flamengo, queijo ralado, tenho aqui 6 ovos, tenho aqui uma queiflor também que já está limpa, já passei também na panela com uma aguinha para dar uma fervura, mas não totalmente cozida, ou como podem ver, ela deu uma fervura mas não está bem cozida. E tenho ali uma massa quebrada, na qual eu peguei-lhe um garfo e picotei. Primeiro que tudo, tenho aqui uma panela, vamos fazer o refogadozinho do bacalhau na panela e depois é que vamos levar ali à massa. Ok? Então vamos começar a fazer a nossa receita. Primeiro que tudo, vamos começar por fazer aqui o refogadozinho. E vamos começar por colocar aqui o azeite. Mais ou menos cobrir o fio da panela. E vamos começar por pôr a cebola triturada, ou então cebola caminada bem fininha. O alho, também se não quiserem pôr o alho triturado, podem optar por pôr mais ou menos aí umas 4 a 5 dentinhas de alho bem picado também, bem miudinho. E vamos mexer aqui, para que a cebola e o alho ganhem sabor, ou seja, realcem o seu aromão. Mais ou menos aí um minuto. E é uma última opção para fazer agora para a Páscoa, como eu já havia referido aqui, já havia dito. Tem pessoas que deixam de comer só à sexta-feira carne, tem outras que levem a quaresma inteira sem comer carne, fazendo aquele sacrifício para Deus. Então, agora aqui, neste refugadozinho, vamos adicionar a pimenta preta, vamos abater aqui o leeme, a noz moscada, a nossa salsinha, vamos mexer aqui tudo. Agora vamos pôr aqui o bacalhau. Vamos aqui misturar isto tudo. Depois de estar tudo bem misturado, e o bacalhau assim, bem desfeitinho, pronto, o nosso refugadozinho do bacalhau, já está pronto. Vamos reservar. Aqui no prato, vamos pegar no queijo de cabra, convém que ele esteja um pouquinho já mais curadinho, mas se não tiver, também não faz mal. E vamos partir assim, aos bocadinhos, o nosso queijo de cabra. Estando o queijo já partido aos bocadinhos, pegamos numa pano, e vamos colocar aqui os ovos. Seis ovos. Colocamos aqui os 200 ml de leite meio gordo, e os 200 ml de natas. Vamos misturar tudo bem misturado. aqui com o enfoé, assim. Vamos também juntar aqui, 150 gramas de queijo flamenco, o queijo da vossa preferência. Pode ser queijo de São Jorge também, mas cuidado com o sal, porque, como sabe, o bacalhau, a não ser que provem, o vosso bacalhau seja bem destalgado. A cueve, a cueve-flor, quando eu levei ali ao lume, eu coloquei uma arinha de sal, bem pequeno, bem pequeno, mas pronto. Depois venho provando assim, o vosso recheio, e depende do queijo que vocês utilizarem. Pronto. Depois de estar assim, tudo bem misturado. Vamos pegar aqui, na nossa tarteira, e na massa que já está, previamente preparada, e vamos colocar, então, o nosso recheio. Vamos colocar tudo aqui dentro. Assim. E vamos espalhar bem. Vamos espalhar bem aqui. Até vocês, se não quiserem fazer, com bacalhau, podem fazer com peixe, se vocês quiserem. O peixe que vocês tiverem aí, cozido, que não sabem o que é que vão fazer, mas que seja assim, um peixe mais durinho. Ok? Pronto. Estando aqui o bacalhau, vamos pôr a queflor. Vou chegar isto aqui, mais por atrás. E vamos pôr aqui, a queflor. Vamos espalhar, o mais possível. É só colocar aqui, não tem ciências, eu vou pôr, e eu já volto. Aqui por cima da queflor, vamos pôr, o que é este cabra. Cortado em pedaços. Lembrando que eu tinha as mãos lavadas. Pronto. Estando, estando tudo assim, já pronto, vamos pôr o nosso preparado, aqui por cima. Esticando bem assim a massa, para não ficar nada, e vamos pôr tudo aqui por cima. Ok, com cuidado, para não passar para fora, e vamos com um garfo, com muito cuidado, mexer assim, um pouco, para que este líquido, entre juntamente com o bacalhau. Porque este preparado, que eu fiz, de líquido, é tudo para aqui. Ok. Temos que ter muito cuidado, muita paciência, e pondo assim, aos pequenos. E vamos pôr aqui o restante. Já coloquei o líquido todo, com muito cuidado mesmo, e quando nós pegarmos na forma, temos muito cuidado, e vamos levar, se for no gás, nos 180 graus, o forno já tem que estar pré-aquecido, mais ou menos aí, uns 35 a 40 minutos. No caso, eu vou levar ali no forno elétrico, depois eu vos digo, o tempo que levar. Ok? Minhas amigas, olha, o nosso quiche de bacalhau, ficou pronto. Eu deixei arrefecer aqui, mais ou menos, uns 25 minutos. Depois, vocês vêm, espetem aí, um pauzinho, a ponta da faca, para ver se está cozido. E, já retirei o papel de manteiga, e ficou assim. Ó. Agora, vamos partir, e vamos ver, como, ficou. Ok? Muito cuidado. Assim. Já parti a quiche. Ficou assim. Por dentro. Ó. Fica uma delícia, o queijo, de cabra, com o outro queijo, fica muito molhadinha. Mas, está tudo cozido. Ó. Que flor. Outro queijo. Queijo branco, também. Ó. Aqui ficou assim. Tá uma delícia. Ó. Ficou, eu puxei a 190 graus, ali no, no forno eléctrico. Mais ou menos, aí, uma meia hora. Tá uma delícia. Uma delícia. Fácil, que vocês vão gostar. Fica muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado, de mais esta receita, que é a vostriço, uma ótima opção, para a Páscoa. Se vocês fizerem, deixem aqui nos comentários, o que é que acharam. Eu espero que tenham gostado, um bom carnaval, para todos. Muitos beijinhos, e até outro vídeo.